Pra você que gosta de um modão, pra você que gosta de dançar, de curtir, Nino Paz e Renata, Deixa cair, sei que vou ficar sozinho, sem teu amor, venho notando em teus olhos que vai me deixar, Parece até um castigo, não sei porque não consigo deixar de te amar, Eu vou embora, Deus me deu o destino de viver cantando neste mundo além, E eu sei que tu choras, mas não posso ficar, não vou me enganar, não amo ninguém, Querer-te por toda a vida foi o meu sonho, embora o teu desprezo só me causa dor, Não posso te condenar, a culpa é minha de amar quem não quer, meu amor, Sei que vou ficar sozinho, sem teu amor, venho notando em teus olhos que vai me deixar, Parece até um castigo, não sei porque não consigo deixar de te amar, Eu vou embora, Deus me deu o destino de viver cantando neste mundo além, E eu sei que tu choras, mas não posso ficar, não vou me enganar, não amo ninguém, Querer-te por toda a vida foi o meu sonho, embora o teu desprezo só me causa dor, Não posso te condenar, a culpa é minha de amar quem não quer, meu amor,